Meus amigos, a bruxa tá solta, rapaz, tá amarrada em nome de Cristo Jesus, tá louco, véi. Vitória com cinco jogadores no DM e o pior de tudo, Osvaldo, meu Deus, difícil viu pessoal, mas vamos tentar aqui fazer um esboço desse time titular do Vitória, como o Vitória deve entrar em campo contra o Havaí, quais são as possibilidades que Léo Condé tem pra escalar o time, né, jogador na verdade que nunca foi nem sequer relacionado. Foi pro jogo, viajou com a delegação, treina amanhã às 16 horas no CT lá do Figueirense, meu amigo, que Deus nos abençoe. Vocês já viram o que meu filho aprontou aqui atrás? Dizendo ele que é uma bandeira ali. Ó pessoal, esse é o seu canal Furança Rubro Negra, eu me chamo Marcos Guedes, pra quem não me conhece ainda, estou sempre aqui à frente dos vídeos deste canal, beleza? E peço, né, você que curte, você que gosta do nosso trabalho, né, que não é fácil, requer muita atenção, comprometimento, dedicação, é por isso que eu peço sempre a você o seu like. Vamos lá, meta de mil likes nesse vídeo, beleza? Então, joinha embaixo aqui, ó, senta o dedo aí, pessoal. E também, pra você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude nesse projeto, não paga nada, é absolutamente de graça. E se você ainda quiser ajudar mais ainda, seja membro do nosso canal, se torne membro, beleza? Muito obrigado pela força. Olha só, pessoal, lembra do atacante Miller? Miller, que veio junto com Dionísio? É, meu amigo. Jogador inventou que ia pra Portugal, se picou de volta lá pro Atlético de Alagoinhas. Hoje, tá jogando Série B pelo GQE, Série B do Baiano, e colocou vitória na justiça, cobrando 143 mil reais. Mais um processo pra Fábio Modo tá resolvendo. Rapaz, notícia triste demais. Mateuzinho, dois meses fora. É, rapaz, que difícil, viu? Mateuzinho, rompeu o ligamento colateral do joelho e o prazo de recuperação é dois meses. Dois meses, isso mesmo. Meu amigo, que desfalque, que perda. É, irreparável, né? Porque Mateuzinho, mesmo que não tenha sido assido até agora, mas pelo menos nos jogos em casa, ele vem sendo titular. E vai ficar de molho dois meses. Mas, além de Mateuzinho, pra piorar a situação, pra mim essa é a pior de todas as notícias, Osvaldo com dores na panturrilha. Aí me quebra, velho. Principal jogador do Vitória nesta Série B. Osvaldo não enfrenta, não viajou pro confronto contra o Havaí. Difícil, difícil. Gamalho também vetado. E esse vai ficar por um tempinho também, viu? Torção no tornozelo, meu amigo. Mas também não vem jogando nada, né? Zé Hugo, com problema no dente. Rapaz, nunca tive isso em minha vida, não. Já doeu meu dente de cá, meu dente de cá. Mas ficou uma semana sem jogar por causa do dente. Começou, começou o Vitória sem Vitória. Rapaz, isso é difícil. Giovani Augusto, continua vetado. É, meu amigo. E os meias que temos? Thiago Lopes. Gegi. Não temos nem o Mateuzinho pra fazer ali, não. Uma função de meio de campo. Diego Torres, que parece que o treinador não gosta de Diego Torres. Nossa situação, meu amigo, está difícil. E Pablo Diogo. Quem se lembra de Pablo Diogo? Dessa vez vai. Dessa vez, né? Foi relacionado pela primeira vez para o jogo do Vitória. Pablo Diogo, que veio também do Santo André, junto com o Zé Hugo. Era dupla de ataques, Zé Hugo e Pablo Diogo. Mas não era dupla sertaneja, não, viu? Era o ataque do Santo André. E o Pablo Diogo não jogou até hoje. Nem sequer ficou no banco de reservas. Mas viajou com a delegação. Vai lá, vai sentar no banco de reservas. Eu acho, né, que se tratando de Léo Condé, tudo pode acontecer. E o destaque aí, Wagner Leonardo, rapaz. Dizendo que vai premiar Osvaldo pelas assistências. Mais do que merecido, mais do que justo. Olha só, pessoal. Vitória embarcou já para Floripa. Já está em Florianópolis. Treina logo mais às 16 horas no CT do Figueirense. Como o Vitória vai montar esse time? Quem serão os titulares? Na defesa não tem problema. Léo Condé não deve mexer ali atrás, né? Arcanjo, Zé, Kakamutanga, Wagner Leonardo e Marcelo. Marco Antônio, Rodrigo Andrade. Pronto. Essa é a defesa. E daí para frente, meu amigo? O que fazer? Coloca mais um volante? Coloca Léo Gomes? Para formar Léo Gomes, Marco Antônio, Rodrigo Andrade? Ou mantém Marco Antônio, Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes? Meu Deus. Tomara que não seja essa. Mas imagine aí. Entrar no 4-4-2. Já que está sem Mateuzinho, está sem Zé Hugo, está sem Osvaldo. Na frente, eu colocaria ali o Elton Ney e Trelles. Marco Antônio, Léo Gomes, Rodrigo Andrade. Volta com a trinca. O Elton Ney. Railan, que é uma opção. Ele já gosta de colocar Railan ali pelo lado direito. Como se fosse o Meia e Trelles. Então, essas são as variedades que o treinador Léo Condé pode fazer. Eu espero que ele não entre, de forma hipótese alguma, com o Gegê, Thiago Lopes, Rafinha e o Helder. Por favor, esses quatro. Não coloque para jogar não, Léo Condé. Ei, 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 ei. Por favor. Ame como eu estou falando. Bote ali o Elton Ney, bote Railan, bote Trelles. Mas, sabe, na pior hipótese, fecha ali o meio de campo com Marco Antônio, Léo Gomes, Andrade. Por favor, não faça besteira, não. Porque Thiago Lopes, Rafinha, Gegê e o Helder. Meu pai. Não dá não, pessoal. Dá não, dá não, dá não. Será que ele poderia inventar algo, tipo assim, Felipe Vieira e Marcelo um pouco mais adiantado? E daqui na direita, Zeca com Railan. Railan representando, entre aspas, Osvaldo. E Marcelo representando, entre aspas, José Hugo. Rapaz, tem várias coisas que ele pode fazer. Só espero que não seja, como falei, Thiago Lopes, Gegê, Rafinha e o Helder. Por favor, beleza? Então, essas são as novidades, notícias do Vitória. A bruxa está solta, mas esperamos que dê tudo certo lá em Santa Catarina. E o Vitória busque três pontos, meus amigos. Que isso vai ser muito importante para essa caminhada. Vitória que precisa de pelo menos 15 vitórias para conseguir o acesso em 30 jogos. Beleza? Grande abraço. Se curtiu o vídeo, se gostou, deixa o like gostoso aí para a gente. E também se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para você. Valeu!